Teve aquele fake news lá do Cuiabá, que é fake news mesmo. Não pegou a mulher do presidente. Nem a conheci. Peguei fama sem entrar a cama. E tomou uma proporção, cara, enorme. Enorme mesmo. Mas onde saiu aquilo, Valentim? Foi da rua. Então, dizem, o meu advogado até na época procurou saber, dizem que foi de um veículo muito pequeno. Porque eu fui demitido no sábado. À noite, eu tava com a minha esposa, começou a chegar algumas coisas. Aí minha esposa me mostra, olha o que que tá acontecendo. Eu falei, caramba, e tomou uma proporção enorme. Quando eu soube depois, que foi pra atingir a família Dresch. Falaram que eu tinha saído com a ex do Cristiano. O Belete é meu amigo também. O Belete me manda umas mensagens, umas fotos. Caralho, eu tenho umas fotos suas com a mulher. Falei, me manda aí. Era aí eu com a minha mulher. O engraçado é que às vezes eu encontrava com os treinadores, alguns amigos. E aí? Comeu ou não comeu? O Renato, nós fomos jogar. Renato Gaúcho. É, aí ele tava de máscara e ele pôs a mão. Cara, você comeu ou não comeu? Eu falei, cara, você não precisa nem pôr a mão na boca, você tá de máscara. Perguntando se ele não comia ninguém, cara.